Quando alguém precisa de atendimento médico através do SUS, a Santa Casa de Barretos, é quem abriga os pacientes. Dispondo de vários serviços especializados e unidade de terapia intensiva, o atendimento é gratuito. Mas uma situação gerou desconforto à administração. São os telefonemas para parentes de pacientes solicitando pagamento de medicamentos e outros procedimentos. Tudo de forma irregular. Apesar de não haver registros recentes de tentativa de extorsão com o pagamento por medicamentos ou qualquer outro tipo de serviço prestado aqui na Santa Casa, a direção do hospital alerta a população para que não efetue qualquer pagamento. Até porque o atendimento do SUS é totalmente gratuito. Se isso ocorrer, deve procurar imediatamente a ouvidoria do hospital e denunciar o caso à polícia. O interventor da Santa Casa tem acompanhado de perto todos os setores para identificar. Se as informações privilegiadas saem através de algum funcionário. E alerta contra as extorsões. É, Paulo, é o que eu sempre falo. Nós, aqui da administração, nós trabalhamos com um foco de melhorar sempre o hospital. E não concordamos em nenhum momento com esse tipo de cobrança. A ouvidoria do hospital se tornou forte na minha gestão justamente para isso. Para a gente poder ficar sabendo dos problemas. O que acontece na Santa Casa, às vezes, é que o hospital é muito grande e os problemas não chegam até nós. Os problemas que chegam até nós, nós resolvemos. Então, o paciente, o usuário do SUS, que passar por esse tipo de situação, ele tem que procurar ouvidoria. Tem que procurar seus direitos. Nós vamos dar todo o suporte necessário. Nós temos uma equipe jurídica grande aqui para dar o suporte necessário para isso. Para que isso não aconteça mais. Porque isso, na verdade, é um crime. É um crime que está sendo o paciente, o usuário, que está sendo extorquido, na verdade. Então, nós temos que combater isso com unhas e dentes, é o que a gente está fazendo. No CO, isso vem acontecendo. Nós sabemos que isso vem acontecendo. Por isso, nós vamos montar também o CO, o centro obstétrico. Nós vamos montar também essa ouvidoria própria lá. Porque lá é um volume muito grande. Nós fazemos quase 350 partes por mês aqui. Então, é um volume muito grande que eu acho que merece uma atenção especial nossa. se nós estamos fazendo o possível para dar essa atenção especial, para caminhar lado a lado, de mãos dados, com o paciente, com a família. Atendimento do SUS não tem pagamento e muito menos cobrança através do telefone. Não, nada. Não tem nada. A pessoa chega no SUS, ela não vai pagar nada. Ela não vai tirar a mão do bolso. Ela vai tirar só a carteirinha do SUS dela e entregar na recepção. E vai ser tratada, vai ser cuidada da forma que tem que ser. E isso ocorrendo é caso de polícia? Caso de polícia. Caso de polícia.